E digo mais, e digo mais, muito bom dia, Minas Gerais, eita papo da Tufi, ô Minas Gerais, muito bom dia a você, meu querido amigo, pelo prazer da sua companhia, muito obrigado a senhora, minha querida amiga, pelo carinho da audiência, são sete horas cravado na capital dos mineiros, e eu desejo todo o bem do mundo pra vocês essa quarta-feira, porque segundo informações que eu tenho aqui, eu tenho parente ali que tem uma música pra poder tocar, eu já quero começar com ela, parente. Vai, levanta isso! É hoje que nós estamos melhor, cada dia mais feliz com você, em homenagem ao meu chefe MN, que tá lá nos assistindo, a Juju, ontem eu vi o sofrimento de Juju, lá atendendo secretária de MN, a Juju tadinha, fica doidinha, toma pra lá, pega pra cá no telefone, eu falei assim, gente, eu achei que o meu trabalho fosse difícil, achei que o trabalho de Gabriela fosse difícil, mas não é não, Juliana, que trabalha com o MN, tá, tá, tem que receber insalubridade, tem que aguentar o chefe, não é bom não. Ô, Minas Gerais, deixa eu contar uma coisa pra vocês, sabe o que vocês arrumaram comigo? Vocês me tornaram cada vez mais uma pessoa feliz, eu sei que eu dou notícia barra pesada, tem dúvida disso não, mas graças ao bom Deus, a gente fala com isenção, a gente fala com imparcialidade, a gente fala com insenso de justiça, a gente fala com emoção, a gente engasga, mas tudo isso, porque você que tá em casa agora, sete horas e um minuto, que tem todos os seus problemas e tem todas as suas alegrias pra poder viver, divide um pouquinho do seu espaço com a TV Alterosa, divide comigo, divide com a Alterosa Esportes, divide com TV Verdade, com Alterosa Alerta de Tarde, com o Jornal da Alterosa, com toda a programação do final de semana, nós queremos, eu quero agradecer em nome da TV Alterosa, por você tá aí, meu amigo, não é não? É hoje, parente, é hoje que o negócio ficou desembolado aqui, e digo mais, no programa de hoje, é, deixa eu contar pra vocês, aqui ao vivo é assim, tô eu aqui no meu ponto tranquilo, com madame Gabriela, e aí ela vira pra mim, falou assim, você esqueceu o seu telefone, eu falei assim, sei, sua esposa ligou pra mim, eu tô sabendo, e digo mais, pronto, agora vira o meu bordão, e digo mais, vamos trabalhar, Minas Gerais, no programa de hoje, você que tá em casa vai ver que foram condenados pela justiça, os pais de um aluno de Santa Luzia, na Grande BH, que agrediram uma professora no mês passado, pronto, tá aí, você lembra desse fato, né Gabi, foi aqueles pais que saíram, dando, brigando com, ah, eu lembro disso aí, os professores fizeram manifestação na hora, então parabéns à justiça, porque já condenou, Gabi, já condenou? Então, pronto, é justiça séria, é aquela que atende a expectativa do povo, vou te contar isso, atenção Santa Luzia, estamos aí todos ligadinhos em vocês, fiquem comigo, fiquem com a alterosa, que eu vou contar tudo sobre esse caso aí, ó, justiça condena a pais que agrediram professora, e você vai ver também que está preso um jovem de 19 anos que confessou ter matado a própria filha, uma bebê de 6 meses, lá em Pouso Alegre, no sul de Minas. Pra polícia, ele disse ter ouvido vozes que pediam que ele matasse a criança. Ontem foi uma repercussão tão grande esse caso, mas tão grande, e muitos amigos das redes sociais falaram comigo, conversaram comigo, tiveram a mesma impressão que eu, viu Gabi, em relação à mãe, tiveram a mesma sensação que eu, né, a gente, a Gabi tá falando que viu alguns comentários aqui, então eu queria a sua participação, ah, me chamaram a atenção, volta com essa imagem, rapidinho pra mim, eu tô no Jajá ainda, mas rapidinho, a imagem do pai, segundo eles, a camiseta do pai tem uma imagem meio, ó lá, ó lá, aquela planta ali lembra o quê? Aquela planta ali lembra o quê, Minas Gerais? Aquela ali lembra canabis sativa, é que origem o canabidiol, faz muito bem por um lado, mas eu vou falar sobre isso também, que eu quero a sua opinião, eu vou colocar as redes sociais na tela pra gente conversar sobre esse assunto daqui a pouquinho. E tem também a lição de amor, e você vai se emocionar muito com isso, de uma, de amor e fidelidade, na verdade, né, de uma cadelinha lá do Triângulo Mineiro. Após o dono dela ser detido, o animal passou a viver na porta da delegacia até conseguir, olha só esse reencontro, que mostra aqui o animal, né, vou chamar assim, aqui um nome até é mais bonito, que eu chamo bandido de animal, eu vou, tá aí, vamos arrumar um nome bonito pra esses bichos, que são tão fiéis, você vai ver de perto, a reciprocidade não é a mesma do homem com ele, mas ele tá lá, ficou sem comer, sem beber água, vou te contar, você vai se emocionar com isso, são 7 horas e 5 minutos. E ainda hoje você vai ver uma reportagem do nosso quadro Diário de Profissões, também deu uma repercussão muito grande, porque nós estamos aqui pra poder nos aproximar cada vez mais de você, olha o Rafa vendendo o jornal, é o Aqui, jornal do Grupo Diários Associados, nosso jornal aqui, que atualiza você todas as manhãs, foi uma das reportagens sensacionais que o Rafael Martins fez e que mostrou o como é, o quanto é importante a profissão de jornaleiro, lá, aquele cara que abre, que te atende, tem tudo aqui lá, o Rafa vai contar, daqui a pouquinho eu chamo ele, mas deixa eu falar com você que tá em casa, vou ficar de costa pra tela aqui, ó, trânsito na capital dos mineiros, vamos ver aqui que a Gabriela vai aprontar comigo, essa é baroma de melo, sem, eu vou ser, gente eu tô ficando bom com esse trem, tô ficando bom com esse negócio, baroma de melo, sem, aí eu vou explicar agora, que eu sou top do verão pra esse negócio de trânsito também, ó, bolão, eu sou, quem tá vendo aqui a sua esquerda, aqui em cima no alto da tela, tá aí no sentido Buritis, tá aí no sentido Belvedere, tá aí no sentido, blá, pá, pá, virou, mexeu, quem tá vindo aqui embaixo, tá aí no sentido Avenida Amazonas, tá aí no sentido Bairro, e tá acessando também, por que não dizer, a região do Prado, a região do Barreiro, etc, etc, muito obrigado, que eu sou bom pra dar na mesma de trânsito, pronto aí, e digo mais, a Praça 7 está aqui, e os guardinhas já estão aqui, e se você demole, se você demole, para aí, presta atenção no arranque, como tá vendo, hein, se você demole o papel como em cima do seu para-brisa, você toma multa, e eu vou, em nome de você, dirigir melhor, sem ter que tomar multa no trânsito da capital, o couro tá comendo lá, Meu voto é assim, nem perguntei o senhor, como é que o senhor vota, essa aqui é a Praça Série, agora como é que tá colocado o trânsito aqui, Gabi, olha lá, tá sentido, tá sentido Amazonas aqui embaixo, minto, tá sentido Via Expressa, é, Praça da Estação, aquela bugiganga toda ali, cadê, sentido TV Alterosa, né não? E tu falar em sentido TV Alterosa, eis aí, eu vou ser sincero pra você, quando meu filho casar, quando meu filho for casar, eu espero que ele procure uma, uma, a encontro uma pessoa tão bacana, tão bonita, tão digna, tão decente quanto a mãe dele, tá aí ó, nós vamos fazer o tan, 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 nessa aqui, nesse lugar tão bonito, e você vai se chamar Viaduto Santa Tereza Gusmã, em homenagem a minha amiga Rosiana Carla Teixeira, ô Rosiana, é aniversário da Rosiana e Carla Teixeira, tá fazendo aniversário, 7 horas e 7 minutos, tá ligadinho na alterosa alerta, parabéns pra você, Rosiana. Eu vou fazer o seguinte, eu tô assim de notícia pra você, eu vou pro intervalo, vou tomar a minha vinha, vou voltar, espera aí que é aniversário seu, então nós vamos comemorar junto, aguenta aí. A Viação Cipó, esta semana, está novamente em Rondônia, para um programa inédito. Vamos mostrar as curiosidades da divisa da Bolívia com o Brasil, o jeito de viver dos ribeirinhos, o destacamento militar boliviano e mais notícias do iate Hotel Mangaba, que é o maior aqui do Rio Guaporé. A receita será de um peixe que os mineiros conhecem muito bem. Viação Cipó, domingo às 10 horas, com reprise sábado às 8 e meia. Garanta sua mesa no Botecar, o verdadeiro festival de boteco de raiz. São receitas preparadas com os tradicionais temperos e ingredientes da cozinha mineira, para agradar ao paladar dos botequeiros mais exigentes de BH. Vem a Botecar nos melhores botecos da cidade. Veja a programação em botecar.com.br. Ele nunca fez tanto desconto em móveis. Meu amigo gerente, agora é para zerar todo o estoque de mães. Saldão, zera tudo. Ricardo Eletro. Gama Box Casal com molas de R$ 699. No Saldão tem R$ 200 de desconto. Só R$ 499. Quer de espuma? Gama Box Casal com preço de Saldão por R$ 399. Cozinha 8 portas com guarda-roupa 8 portas. O maior da categoria era R$ 699. No Saldão baixou para R$ 499. Tudo pelo preço. Ricardo Eletro. Na loja ou no site. Que o Enem está chegando, você sabe. O que faltava saber é que as inscrições para as provas vão de 9 a 20 de maio. E agora se inscrever ficou ainda mais fácil. Além de poder fazer tudo online, o pagamento pode ser feito até o dia 25 de maio. Em qualquer agência bancária, Correios ou Casa Lotérica. Ah, outra novidade bacana. Agora você pode estudar no portal Hora do Enem. Não perca tempo. Acesse o site e inscreva-se. Ministério da Educação. Governo Federal. Teatro Alterosa apresenta Guilherme Oliveira. Na comédia empresarial, seja um bom vendedor. Mais de 20 mil pessoas capacitadas em um treinamento inovador que vai tornar a sua equipe campeã em vendas com muito humor. De 5 de abril a 31 de maio. Todas as terças às 20 horas. Ingressos à venda em centraldoseventos.com.br e na bilheteria do Teatro Alterosa. Apoio. Atmosfera Climatizadores. Promoção Cultural. Jornal Estado de Minas. E Portal Uai. Se ele virar baitona, ele vai estragar o único olho que funciona. Não vai ter taekwondo nem karate na Olimpíada. Por quê? Porque não vai ter golpe. E tu acha engraçado? A casa não é grande. Tua mobília que é pequena demais. A praça é nossa. Nesta quinta, 11 da noite, no SBT. O Minas Gerais, o Alterosa Alerta está de volta. Para contar, são 7 horas e 11 minutos, para contar que a justiça condenou os pais de um aluno que agrediram a professora dele em uma escola de Santa Luzia, na Grande BH, no mês passado. O casal vai ter que prestar serviço comunitário na modalidade seguinte. 3 horas por semana, durante 6 meses. É a prestação de serviço comunitário, que, para mim, tem um efeito pedagógico muito positivo. Mas vamos ver a matéria primeiro, depois eu comento. Põe na tela aí, Gabi. Antes da conciliação, protesto de colegas da professora. Eles dizem que a Almerinda Márcia, que não quis gravar entrevista, recebeu socos e pontapés da mãe de um aluno de 7 anos por causa de um mal entendido em sala de aula. Ela foi para saber o que aconteceu, que o filho falou para ela que a professora tinha torcido o braço. Não é o perfil da professora de torcer o braço da criança, então ela é muito educada, por sinal, muito calma, né? E aí ela chegou, cumprimentou a mãe, um bom dia, e através desse bom dia ela foi agredida. Foram vários socos, a professora caiu, e o pai só não bateu porque foi contido, porque ele queria bater também. A confusão foi há cerca de um mês nessa escola municipal de Santa Luzia, na região metropolitana. A polícia foi chamada e a agressão confirmada por exame de corpo de delito. Ainda segundo os professores, Almerinda, que dá aula na região municipal há 23 anos, já reclamava do comportamento do aluno. É que é uma criança dispersa, né? E que as atividades ficavam sempre incompletas, né? Ela ficava tentando fazer com que a criança fosse mais organizada, que não tinha um acompanhamento em casa. Os pais do menino não quiseram gravar entrevista. Por nota, a Secretaria de Educação de Santa Luzia informou que houve uma reunião entre as partes e que os pais do aluno foram considerados ausentes das atividades escolares. O garoto foi transferido para a rede estadual de ensino. Queremos que a justiça se passa, que de alguma forma eles pagam, entendeu? Para até mesmo servir de exemplo para outros pais. que o que nós queremos é cuidar dos filhos dele e não ser agredidos. É, na verdade, gente, deixa eu explicar para vocês o que aconteceu. Artigo 129 do Código Penal, que é ofender a integridade física de alguém e essa ofensa à integridade física funciona da seguinte maneira. Existe quando você tem uma capitulação, uma tipificação penal e aí a materialidade e a autoria estavam responsabilizados, ou seja, a professora sofreu a agressão e os autores disseram, disseram e não evadiram do local, ou seja, são réus confessos da agressão que participaram, cometeram o ato tipificado no artigo 129 do Código Penal. Aí, ela não gosta muito do que eu faço, não, mas eu queria que a Gabriela falasse comigo, com você que está em casa, porque sempre que eu preciso, ela busca lá em cima. Qual que é a pena, Gabi, para bater nos outros? De três meses a um ano. Vocês entenderam? De três meses a um ano. E vou mais. A lei diz, a lei diz que todo crime praticado com pena inferior a dois anos, inferior a dois anos, a conversão de pena restritiva ou privativa de liberdade, em pena subsidiária, em prestação de serviço à comunidade, em pena de prestação pecuniária, enfim, essas outras penas chamadas alternativas, elas são uma obrigação do juiz. Coitado juiz, ele não pode, não tem alternativa, não. O promotor de justiça tem a obrigação de pedir a conversão da pena restritiva ou privativa de liberdade, de crimes com menos de dois anos, em pena alternativa. Então, eu posso tranquilamente mostrar para você que está em casa, mais uma vez, que esse nosso código penal, ele é exatamente a cópia cuspida e escarrada, com perdão da má palavra, a cópia cuspida e escarrada daquilo que o gato enterra, daquilo que está na cabeça do camarão, daquilo que está na cabeça de muito deputado, entendeu? Ele é uma bela de uma porcaria, porque você sai de casa, agride uma professora, ah, mas a professora não está preparada, está aí a escola aí, eu não queria colocar a escola não, meu tio, sabe por quê? Para não estigmatizar, para não estereotipar a escola não. Mas foi em Santa Luzia, a gente mostrou para você aqui, então fique sabendo você o seguinte, se você que está em casa, é a pessoa honesta que eu sei que você é, por gentileza, quando você for escolher, ou for encontrar com o deputado que você votou nele, você fala com ele assim, deputado, tudo bem com o senhor, bom dia, boa tarde, boa noite, deixa eu falar uma coisa do senhor, o senhor tem a obrigação, eu não estou pedindo, eu estou pedindo, é o senhor que faz quando precisa do meu voto, eu estou mandando o senhor propor um projeto de lei, para poder alterar o código penal, porque do contrário, o professor da minha escola, que ensina o meu filho, vai continuar apanhando injustamente, de bandidos como esse aí, e depois durante seis meses, não prestar serviço à comunidade. Eu tinha seis meses só? Agora a gente fala aqui de BH, onde a polícia está atrás de um estuprador, que fez uma vítima no último domingo, na região da Pampura. Ele é o suspeito de ser o mesmo que estuprou outra mulher, na região de Venda Nova, no mês passado. Olha só, é alerta de busca de bandido, de bandido, que pode contar com a sua colaboração, na sua tela agora. Põe na tela aí, Gabi. Muros altos, cercas elétricas, câmeras de segurança. Estamos no bairro São Luís. Aqui, quase todas as ruas, tem ainda guaritas de segurança, mas nem a presença desses vigias, que geralmente estão desarmados, impede a ação de criminosos. Foi nessa região, que uma mulher foi rendida por um homem, que estava num carro vermelho, e depois estuprada. Por aqui hoje, quem passa, tem medo do que pode acontecer. Caso de Ângela. Ela desce do ônibus, na orla da Lagoa da Pampulha, e anda vários quarteirões, para chegar a casa onde trabalha. Um caminho que pode guardar muitas surpresas. Aqui tem assalto até durante o dia. Às vezes a gente está no ponto de ônibus, botoqueiro vem, assalto, já teve muitos relatos assim. A mulher violentada no último domingo, que ainda foi obrigada a fazer sexo oral, com estuprador, e também a doméstica, e foi abordada em plena luz do dia. Maníaco, né? O cara desse é um maníaco. Aí depois, quando você pega um indivíduo desse, você vai ver que a lista dela é extensa. Não é o primeiro delito que ele faz. Os vigilantes das ruas afirmam que não viram movimento de carro suspeito, mas prometem ficar de olho a partir de agora. Tem outras guaritas aqui no bairro, ficar de olho não só nesse carro, mas esses carros que param aí de noite, debaixo dessas aves, aí tem que ficar de olho, com certeza. Do outro lado da lagoa, no bairro Bandeirantes, onde a doméstica foi deixada pelo criminoso após o estupro, os seguranças também afirmam que o crime mais comum é o furto, e dizem que estão em contato direto com a polícia militar. Aqui tem muito roubo em residência, principalmente no final do ano, feriado, que as pessoas viajam, né? e costumam ter alguns roubos na residência, mas estupro mesmo é o primeiro caso. Para o presidente da Associação dos Moradores, a vizinhança já investe alto em segurança, mas a circulação de pessoas estranhas pelas ruas de pouco movimento precisa ser mais controlada. Nós temos que ter sempre a preocupação de estarmos prevenidos para um ataque surpresa, para alguma coisa diferente que possa acontecer ali. É um garoto que está pedindo esmola, é outro que está... alguém que simula uma parada de tráfego. Stanley, caso semelhante, aconteceu recentemente na região de Venda Nova, onde mulheres estão apavoradas e relatam que um homem num carro vermelho estaria abordando vítimas. A polícia civil não confirma se o homem é o mesmo, mas nos confirmou que está investigando os casos. A delegada informou ainda que não vai dar mais detalhes sobre o suspeito para que ele não mude a forma de agir, o que atrapalharia as investigações. Muito bem posicionada a delegada, parabéns pela condução da investigação. Por quê? Nós estamos aqui insistindo que ele usa sempre o mesmo carro, um carro vermelho, ele troca de carro, tem que ter troca de cor. Como a gente tem o mesmo modelo, não é troca de cor, aí nós vamos começar a cantilhinha toda de novo. Mas eu quero dizer o seguinte, eu quero questionar o seguinte, meu apoio total a toda e qualquer iniciativa que vise diminuir, coibir, extinguir a violência. Mas eu tenho dificuldade de entender, eu tenho dificuldade de entender. Eu não sei se vocês se lembram, imagens como essa aí, coloca-se uma, é uma guarita na porta, num bairro, numa esquina, e eu quero saber se essa guarita está regularizada. É a primeira coisa. Por quê? Porque há poucos dias atrás, a Gabriela não me deixa mentir, há poucos dias atrás, nós tivemos um roubo numa cidadezinha aqui, onde quatro pessoas, no mínimo, sendo que duas ficaram na polícia, e as outras foram praticar o roubo, né? A outro caso, metralharam o susto, o destacamento da polícia todinha, né? O Cerespe Gameleira, para ser bem específico, né? Aí o cara pega e fala assim, vamos lá fazer a fita lá em cima, no bairro São Luís? Vamos! Vamos lá, tem uma guarita. Beleza! Desce com o cara um pouquinho, o cara vai lá, desce, para na guarita, meu companheiro, tem um cafezinho aí, tem um cigarro, que no hora que ele chega assim, irmão, nós vamos assaltar a região todinha aqui, desce o telefone celular, deita no chão, frio e quietinho, e pronto, acabou. É isso que eu me questiono. Qual é a alternativa? Essa é uma boa alternativa? É ótima, mas querer dizer que ela vai diminuir, não diminui. Porque bandido hoje, tem tempo para pensar em como fazer, para tomar o seu patrimônio. Só tem um jeito. Eu li, nos jornais de circulação do nosso estado, que a reforma administrativa aqui, proposta pelo nosso governador, Fernando Pimentel, propõe a extinção de 67 mil cargos comissionados. Essa era a manchete do jornal que eu li. Então, se por acaso a assessoria, se eu não estiver falando a verdade aqui, vocês, por favor, me corrijam e podem me corrigir agora. O telefone da redação vocês têm, a Gabriela não tem a menor dificuldade em me interromper e me corrigir. Mas a matéria era essa. Extinção de 67 mil cargos comissionados. Gabi, sabe quantos policiais militares tem para todo o estado de Minas Gerais? 54 mil. Cargo comissionado do governo tem 67 mil. A nossa polícia está em torno de 50 mil. Será que eu fui claro ou eu tenho que desenhar? E lá em Juiz de Fora, na zona da mata, tem bandido furtando fios de cobre e tem empresário amargando prejuízo. Em duas semanas, os fios foram levados duas vezes do mesmo local. Acabei de falar isso. Bandido, quando acha uma molezinha, ele vai lá e faz. Defunto, quando acha que encarrega, balança e faz o padedê. Põe na tela aí, Gabi. Ramon é proprietário de uma empresa de aluguel de equipamentos. Ele ficou cinco dias sem contato com os clientes depois que fios de telefone foram arrancados de postes que ficam perto do estabelecimento dele. Nós dependemos totalmente do telefone para poder estar atendendo os nossos clientes. E sem esse telefone, o cliente tenta o contato. Ele procura pela internet, tenta o contato. Não tendo contato, ele já exclui a empleateca e vai procurar outra empresa. Então, isso para nós é um prejuízo incalculável. Em duas semanas, os fios foram levados deste trecho duas vezes. Na primeira delas, a empresa ficou sem telefone e internet de terça a quinta. Na segunda, foi uma sexta e um sábado sem os serviços. Na segunda vez que o problema foi registrado, Ramon fez fotos de fios pendurados. Não foi difícil descobrir onde o furto ocorreu. A gente rodou com o carro pela região e vimos os funcionários da Ui trabalhando logo ali em frente. A gente perguntou a eles e a notícia foi que haviam roubado os cabos. A empresa responsável pelo serviço informou que registrou 1.919 furtos de cabos de telefonia em Minas Gerais em 2015. Até abril deste ano, foram 1.145 ocorrências. A companhia informou que adota medidas preventivas para dificultar o furto dos equipamentos telefônicos e investe na criação de novas equipes de manutenção que auxiliam no monitoramento e reparo dos danos causados por vandalismo. Todos os casos de furtos são registrados em delegacias locais pela empresa. Se não tiver para quem compre, não tem necessidade de vender, não tem necessidade de roubar. O problema é que as pessoas roubam porque têm a certeza de que na hora de entregar tem alguém que vai comprar. Essa frase, ela é a mais sincera, a mais serena e a mais correta dita até hoje. Só existe o roubo porque existe quem vai comprar. Se nós, eu não devia não, mas vou ensinar. Se nós tivéssemos, e olha que eu estava ouvindo ontem a TV Câmara e vi um deputado elogiar muito a polícia de São Paulo. Olha só, hein, Gabriela, presta atenção. Cadê o Rafael Martins, hein? Ele vem trabalhar hoje, não, Gabi? Cadê o Rafa? Deixa eu dar um beijo nele primeiro, um abraço, uma saudade danada. Cadê? Cadê o Rafa? Deixa eu só dar um abraço nele. Ô, Rafa, bom dia, tá bom? Opa, bom dia. Tá tudo bem? Um abraço e um beijo pra vocês também. Deixa eu dar um abraço. Um abraço, um abraço e um beijo. Aqui. Não, precisa fazer essa força, não estou tão gordo assim, não. Estou tão gordo assim, não. Você está melhor, eu estou te olhando assim de perfil. Não avacalha a amizade, não. Não, não, de perfil você está muito bem, viu? É, não é? É. Por isso aí, o cúmplice de resgate é meu próximo... Ô, Rafa, eu sou aqui, estava com saudade assim, daqui a pouco eu te chamo. Ah, beleza, também estou com saudade, sempre aqui te esperando. Então tá bom. Aqui, eu estava fazendo esse comentário sobre esse roubo aí, aí o Gabi, o deputado que é capitão da PM lá de São Paulo, falou assim, nós somos a polícia muito melhor do que a polícia da Alemanha. Que bom, né? Mas por que será que nós somos lá? Porque lá não é um país violento e aqui é. Então a nossa polícia daqui tem que ser boa. Então vamos trocar? Vamos trocar? Vamos ser um país mais tranquilo e deixa a violência pra lá? Agora, ainda em Juiz de Fora, seis pessoas foram presas durante uma operação. Da polícia civil contra o roubo e furto de celulares. Os investigadores chegaram aos envolvidos depois de localizar um celular roubado no mês passado e revendido por eles em uma loja no centro da cidade. Tá vendo? Se tem roubo é porque tem receptador. Na tela. A polícia conseguiu chegar até os envolvidos depois de localizar um celular roubado no início de abril em uma loja na Avenida Brasil, em Juiz de Fora. O jovem que estava com o aparelho informou quem teria vendido o celular pra ele. Diz que seria um indivíduo que ficaria ali vendendo celulares na rua Alfred. E esse aparelho celular foi repassado para esse vendedor do calçadão pelo autor do roubo. Nós vamos tentar identificar esse autor e realizar a prisão desse autor do roubo. Pra evitar a prática desse tipo de crime, foi realizada uma operação no calçadão da rua Alfred e também na Praça Riachuelo. Seis pessoas foram conduzidas para a delegacia. Nove aparelhos celulares foram apreendidos, além de chips e cartões de memória. Um aparelho celular que vale R$ 1.200, eles oferecem por um preço totalmente incompatível com o aparelho adquirido legalmente. As fianças fixadas para os conduzidos variaram de R$ 900 a R$ 2.000. De acordo com o delegado, comprar produto de origem ilícita, além de perigoso, é crime. Nós temos no Código Penal a figura do artigo 180, que é o crime de receptação. Então, a pessoa, quando ela vai adquirir um produto, ela tem que adquirir com nota fiscal em estabelecimentos de confiança, estabelecimentos que vendam produto com a nota fiscal. E caso ela desconfie, o ideal é não comprar, pois ela pode estar incorrendo no crime de receptação. Meu amigo, minha amiga, são 7h27. Você vai ver agora um crime bárbaro registrado em Pouso Alegre, no sul de Minas. Acredite você que lá, um jovem de 19 anos foi preso após confessar ter matado a própria filha, uma bebezinha de 6 meses de vida. Ao delegado, ele ainda disse ter ouvido vozes que ordenavam que ele cometesse o crime. Aí, a gente fica pensando, que voz é essa? O repórter Malon Santiago acompanhou o caso e vai trazer os detalhes para você agora, na tela. Essas imagens, gravadas por familiares há poucos dias, mostram o bebê de apenas 6 meses sendo paparicado pela mãe. A criança, segundo Tatiane, era a alegria da casa. Era, todo mundo gostava dela. E agora é só sofrimento. Familiares da pequena Flávia e Manoeli não se conformam com o que aconteceu. Até agora a gente não consegue nem acreditar no que está acontecendo. Parece ter um sonho. Nós estamos todos com o coração despedaçado com essa tragédia que aconteceu. Falar que o ser humano tem que fazer uma coisa dessa. O bebê morava nesta casa, no bairro Jardim Brasil 2, com a mãe, os avós maternos, tios e com o irmão, por parte de mãe, de 3 anos. O pai, que assumiu a autoria do crime, passou a morar com a Tatiane na casa da família dela há apenas 4 meses. Você desconfiou em algum momento sobre o que tinha acontecido? Não, desconfiei depois que ele falou para mim que ela tinha caído. Ah, para mim é tudo normal. Não tinha queixo nenhum do jeito que ele agia, porque aí fora era outra coisa. O espancamento aconteceu no último dia 4. O pai da criança, o Ancler Júlio Batista Silva, de 19 anos, na tentativa de esconder o crime, pediu socorro dizendo que o bebê havia se engasgado com leite. A criança, que estava sozinha com o pai, foi socorrida pelo corpo de bombeiros e encaminhada em estado grave para o hospital Samuel Libânio, onde permaneceu internada por aproximadamente 5 dias. Segundo o delegado responsável pelo caso, os médicos que atenderam o bebê perceberam que a vítima havia sido espancada e acionaram a polícia militar no dia 6. Ainda segundo o delegado, o caso só chegou ao conhecimento da polícia civil no dia 8, data da morte da criança. O Ancler só foi detido porque depois da confirmação da morte do bebê, ele veio até a delegacia à procura de um documento para enterrar a criança. Mesmo ainda sem as informações da causa-morte, os investigadores de plantão desconfiaram do pai da vítima e decidiram interrogá-lo. Nesse momento, o suspeito assumiu ter matado a própria filha. A confissão do criminoso é de arrepiar. Na realidade, ele falou que começou a ouvir vozes e que uma voz mandava ele matar a filha dele. E depois que ela estava realmente desfalecida, ele chamou um vizinho, falando que ela tinha se afogado no leite. O laudo da morte foi entregue na delegacia. A causa, segundo o documento, foi traumatismo crâniano. Eu não sei por que ele fez isso, porque ela tratava super bem. O inquérito deve ser concluído em 10 dias. Nós vamos fazer um levantamento de vizinho, saber se já existia algum outro tipo de violência que já tinha sido percebido ali por pessoas da família, se a mãe realmente estava trabalhando naquele momento ou não, se ela presenciou. Então, todas essas circunstâncias ainda vão ser analisadas dentro dos autos. A princípio, a autoria está recaindo somente sobre ele. Eu espero que ele sofra muito. Ele vai sofrer muito ainda. É, eu tenho dito isso sempre. Deveria, como eu disse, assim que eu assimilei essa notícia, eu vou brigar muito, vou gritar muito, vou fazer... Mas, na verdade, não é isso que resolve. Não é isso que resolve. O primeiro que resolve é uma lei que puna com rigor. E eu estou falando isso que eu tenho fé em Deus, que eu vou estar vivo ainda quando esses senhores deputados, que estão lá na Câmara dos Deputados, tiverem a sensibilidade. Eu me lembro de uma coisa, eu vou citar o nome, vou citar o nome. Eu me lembro de uma ocasião onde o filho do governador do estado do Maranhão, o senhor Flávio Dino, foi ser atendido por um problema de saúde, não me lembro qual agora, num hospital, e o hospital em Brasília que havia, ele era diretor da aviação civil no Brasil, e ele foi ser atendido no hospital e morreu no hospital, filho de um figurão, hoje o governador do Maranhão, porque não tinha atendimento. Na época, fizeram uma cantilinária danada, falaram que ia arrumar, que ia acontecer, e não fizeram nada. Ou seja, nem a morte bacana está resolvendo. Agora, enquanto nós, eleitores, continuarmos escolhendo pessoas que vão para Brasília para se locupletar, para se enriquecer ilicitamente, é só pegar a vida desses caras que estão aí, pegar a vida de quem começou sendo candidato, vereador, deputado e não tinha nada, e você conhece, e olha o patrimônio que o cara tem hoje, ganhando vinte e poucos mil reais por mês. Vê se ele consegue, ganhando vinte e poucos mil reais por mês, ter casa na pampulha, de quatro, cinco milhões de reais. Agora, a justiça vê só o que quer, a justiça vê só o que quer. Esse cara aí, para mim, ele vai receber a pena máxima, mas não é atribuída pelo juiz, não. Pode ter certeza, se tiver alguém da família dele me ouvindo agora, tomara que não, mas se tiver, pode começar a despedir desse cara já, porque ele vai morrer. Eu estou afirmando que ele vai morrer. E estou afirmando com base na vida, com base no que eu vi nesses 20 anos de advocacia, ele vai morrer. Na hora que essa notícia chegar lá... Eu peço licença a vocês para não comentar sobre esse assunto, porque todo mundo sabe o pavor que eu tenho de violência contra a infância. Todo mundo tem, mas eu vi cenas. Ontem a Júlia me perguntava, como é que é? Eu vi cenas, começa e vi o que fica, o que sobra. Se não tivesse alma, eu diria que não sobrava nada. Se não tivesse alma, eu diria que não sobrava nada. Uma pessoa agredida assim. Tem estelionatário dando golpe no sul de Minas, usando o nome de um cabeleireiro famoso, apresentador do programa Esquadrão da Moda, aqui do SBT Alterosa. Ele vem de um convite de uma palestra, num hotel de luxo, com almoço e café. Mas é tudo mentira. Acompanhe comigo aí. A cabeleireira preferiu não se identificar. Ela conta que estava trabalhando quando o homem chegou bem vestido e oferecendo a palestra do cabeleireiro Rodrigo Sintra, que participa do programa Esquadrão da Moda no SBT. O evento seria realizado em um hotel em Varginha, no dia 24 de maio. Então, eu estava no salão, de repente ele entrou falando, ah, não vim te vender nada, vim te fazer um convite. E já me mostrou o convite do evento do Rodrigo Sintra. O convite é bem produzido, para não dar suspeitas do golpe. Por 120 reais, a vítima teria direito à palestra de Rodrigo Sintra, além de um coffee break e também um almoço. O suspeito, aos poucos, foi convencendo a cabeleireira. Falar com muita precisão, com muita confiança no que ele estava falando. E, assim, falando a mesma língua que eu, falando do Rodrigo Sintra, das blindades que ele faz, da especialidade dele, que é luzes e coisa e tal. A mulher pagou metade do valor, 60 reais. Sem entregar um recibo, a vítima começou a desconfiar do golpe. Eu passei o dinheiro e pedi o recibo, ele falou, não, só dou um visto aqui no convite. E no dia do evento, eu vou estar lá mesmo, passo o crachá para você e tudo. Aí, depois que ele saiu, eu agradeci e coisa e tal, eu liguei para o hotel e não tinha nada. Aí foi quando eu tive a certeza que eu tinha caído no golpe. É, então fica veaco aí, chegou, viu que alguma coisa envolvendo algum artista, seja da Alterosa, do SBT ou de quem quer que seja, ligue e sonhe, tire suas dúvidas, né? Não vai pagando, perdendo seu dinheiro com os idiotas iguais a esse aí, não. A gente volta a falar da Zona da Mata Mineira, porque foi lá, na minha querida cidade de Grissema, que produz um macarrão, goelão, campeão, que bandidos explodiram um caixa eletrônico de uma agência bancária. Então, eu estou falando, o nego está indo para o interior, porque aqui na capital, nas cidades maiores, se bem que o Berlândia está explodindo todo dia, né, Gabi? O Berlândia, o Berába. Vamos ver a explosão lá em Grissema, vamos ver, põe na tela aí. Os homens armados entram na agência às 2h57 da madrugada. Com luvas, capuz e toucas cobrindo o rosto, eles começam a quebrar dois caixas eletrônicos, com a ajuda de pés de cabra. Repare que eles fazem uma abertura e inserem um explosivo. Às 3 da manhã, a explosão. Toda a ação dos bandidos durou menos de 5 minutos. Fotos mostram como ficou a agência. Vidros quebrados por todo o chão e parte do teto chegou a desabar. Uma lateral do terminal foi parar do lado de fora. A polícia está em rastreamento. Os homens teriam fugido em um uno novo, de cor prata. Até o momento, ninguém foi preso. Até o momento, ninguém foi preso. É porque, tenho dito sempre, nós não temos ainda... Ah, Stanley, tem e ainda não podemos falar. Então tá, então me avisa que eu não paro de comentar. Mas nós não temos ainda, a propósito de outras equipes, há uma equipe de segurança da polícia militar, da polícia civil, trabalhando em conjunto, como deve ser, né? De investigação de casos como esse. Gente, que de cima é desse tamanzinho assim, ó. Ah, passa um carro diferente lá, a polícia tem que chegar e parar. Ah, Stanley, mas isso é preso ou preconceito que seja. É melhor pagar pelo preconceito que pagar pelo prejuízo. Chegou lá, identificou a pessoa do bem, obrigado, companheira. A polícia militar, a polícia civil agradece. Agora, tem treta? Segura. Você não viu o pai da menininha que matou aí, ó? Até então não tinha nada. Quando ele foi lá, buscou um documento, que a polícia apertou um bocadinho e entregou. Vou desenhar também, hein? O Gabi arruma um quadro aqui pra mim, que eu vou começar a desenhar pra esse povo aí, aprender como é que faz. Gente, não é porque eu sou presunçoso, não. Eu tô falando de maneira lúdica, mas pra vocês poderem pensar no que eu tô falando. Não é porque eu sei tudo, não. Muito pelo contrário, eu sou o mais idiota de todo mundo aqui. Eu sou o mais idiota. E tem gente que são vocês que estão aí mandando em tudo, né? Na tarde dessa terça-feira, o trecho de uma rua da Savas, na região centro-sul de BH, precisou ser interditado por causa de um vazamento de gás. Quem vai falar comigo? Vamos dividir, meu time? É o Rafael Martins. É ele, o mais verde água de todos os repórteres. É quem tem as informações. É com você, Rafa. Digo mais, Stanley. Funcionários da Copasa... Funcionários da Copasa faziam uma escavação na rua Santa Rita Durão, ali entre Paraíba e a Rio Grande do Norte. Eles faziam essa escavação pra manutenção da rede de esgoto, Stanley. Quando atingiram com uma retroescavadeira a tubulação da Gasmig. O rompimento do cano provocou o vazamento de gás por quase quatro horas. Segundo a empresa, não havia risco de explosões, mas por questão de segurança, todo esse trecho que a gente está vendo aí teve que ser isolado, viu? É porque não deve ter mapa, né, Rafael? Da Gasmig, de onde passam as tubulações da Gasmig. É, empresa de fora, né? É, deve ser uma empresa sueca, com base na Holanda, o filial na ponte que caiu, alguma coisa desse jeito aí. E tem um detalhe, né? O pobre coitado, o operário que está ali, ele não é obrigado a saber o que passa lá, mas o engenheiro, a pessoa que deu a ordem de serviço tinha que saber disso, né? É. E se explode aquilo ali, quem vai morrer, né? É, é isso que eu chamo a atenção. Você que é operário, que trabalha em serviços como esse, quando for fazer uma perfuração dessa, peça ao seu, imediato, ao seu engenheiro, que lhe mostre aqui, por acaso aqui passa alguma, a que altura, né, passa, por exemplo, uma tubulação da Copasa, passa uma tubulação da Gasmig, da própria Cemig, de energia elétrica, se tem alguma questão de telecomunicação. Faz um favor pra mim, pergunta isso, né, Rafa? Olha, com certeza, né, porque é o dele ali que pode acontecer o pior, né, com ele. Ô, Rafa. Oi. Difícil demais, né? Ah, é difícil. E digo mais, viu? Ah, e digo mais. Obrigado, Rafael. Até já. Ô, gente, mais um capítulo na guerra entre taxistas e motoristas do Uber aqui na capital. Um condutor do Uber foi fechado e ameaçado por quatro taxistas do bairro Horto, no último domingo. Uma das passageiras que estava no carro, ela gravou os momentos de tensão que viveu e você acompanha comigo agora, olha só. Gente, olha que absurdo isso. E tem um, dois, três, quatro táxis. Quatro táxis travando o nosso Uber, não estão deixando a gente sair. A indignação é de uma passageira que junto a três amigos utilizava o Uber para voltar pra casa. O carro que a mulher chamou pelo aplicativo foi todo cercado por táxis, na Avenida Silviano Brandão, na altura do bairro Horto. A polícia estava na nossa frente. Ô, mano, onde você está? E não está fazendo nada. Que poder é esse que eles estão fazendo? Que eles têm com a gente? Não, Silviano Brandão, mano. A atitude que causou revolta foi na madrugada do último domingo. Quem dirigia o veículo era este motorista do Uber que, por medo, prefere não se identificar. Ele contou que as intimidações dos motoristas de táxi foram além do que foi registrado pelo vídeo. Todos saíram do carro batendo no vidro. Sai do carro aí agora, sai do carro aí agora. Alguns estavam com barra de ferro na mão e falavam que sai aí agora, sai a hora de vocês estão chegando. Talvez se referindo mais a nós motoristas da Uber. A situação só se acalmou depois que a PM chegou ao local. O motorista do Uber, que há um mês roda pelas ruas de BH, fez um boletim de ocorrência e continua assustado com o que aconteceu. É uma situação constrangedora, desnecessária, porque se todo mundo se adaptasse a um jeito melhor de estar fazendo essas viagens com os clientes, acho que todo mundo poderia seguir mais em diante. Eu não recomendo para ninguém. Parte da indignação dos motoristas de táxi pode estar ligada a este documento. É que na capital mineira, o Uber continua funcionando por meio da liminar. Um mandado de segurança coletivo expedido pela primeira vara da Fazenda Pública de Belo Horizonte. Alguns taxistas discordam com a atitude dos colegas de profissão. Violência gera violência. E nós temos a justiça e a justiça pode sim resolver isso para nós, porque a Uber é um trabalho irregular. É concorrência ilegal. Enquanto a gente tem tanta despesa, tanta fiscalização, e tem que realmente andar como na íntegra. A violência está errada. Mas a prefeitura de Belo Horizonte não pode deixar um negócio desse acontecer. Porque aí, para você ver, olha, só filmar a fila de táxi e a gente está perdendo nosso emprego para esse pessoal aí, que é um serviço clandestino. Os caras estão clandestinos, os caras não têm placa vermelha, não têm nada, e ninguém faz nada. Então tem que ter uma ação da prefeitura, não é o taxista brigar. A prefeitura que tem que... Tem a lei, tem a lei, então tem que ser cumprida a lei. A intimidação, que quase terminou em briga, já está sendo investigada pela polícia civil. Este capitão da PM orienta o que deve ser feito quando motoristas do Uber forem encurralados pelos taxistas. É importante que imediatamente acione o 190, ou até busque características daqueles algozes momentâneos para que a polícia militar possa fazer a prisão deles em flagrante. por não... As pessoas não podem resolver pelas próprias mãos, no aspecto mais medieval da coisa, existem... Existe o poder público para a promoção e para a resolução desses conflitos. Capitão Santiago, como sempre, com propriedade, colocando as palavras certas, uma atitude medieval, são algozes, são pessoas que estão acima da lei. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Eu sou contra a favor do Uber. Eu sou a favor de tudo o que for melhor para a população de qualquer cidade do país ou do mundo. Vou dar dois exemplos para vocês. Primeiro, São Paulo, o prefeito sancionou a lei ontem, ou anteontem, dizendo que cada integrante, cada componente do Uber pagará 10 centavos por viagem, por quilômetro rodado, alguma coisa nesse sentido. Então, em São Paulo, quilômetro rodado, em São Paulo, está autorizado pelo prefeito sancionado a lei que permite, permite o funcionamento regular do Uber. Eu ouvi o comentário de um grande jornalista, ele dizia assim, isso resolve o problema do caixa da empresa, do caixa da prefeitura, mas não resolve o problema da guerra que está estabelecida. agora, eu queria pedir ao capitão Santiago, meu amigo, uma pessoa que eu gosto muito, admiro, ao Tenente Colômbio Gilmar, ao Coronel Fabiano, que são da comunicação e que sempre tem atendido as nossas demandas, que fizessem blitz à noite para os taxistas. E todo aquele que estivesse portando barra de ferro dentro do seu carro, Ah, Stanley, mas para defender de bandido. Então nós estamos com o problema sério aí. Porque quando você é taxista e é vítima, você pode usar uma barra de ferro? Não sei. Agora, quando você é taxista e é o agressor, você também pode, você poderia usar a barra de ferro? Não. A primeira pergunta, eu digo não sei. Para essa agora, eu digo não. O que é que a polícia quer explicações por gentileza da assessoria de comunicação da PM. Se precisar, passo a tarde de novo. Mas quero explicação da polícia militar de por que que nós não estamos fazendo blitz parando o táxi e vendo o que que ele está portando. O que é que fica do táxi? Que agrediu os outros na rua. Ah, vamos supor que ele se envolva numa discussão de trânsito qualquer. Ele passa a mão na barra de ferro e agride a pessoa. Então, essa história está mal contada. em Minas Gerais. E é desídia de ambos os poderes, legislativo e executivo aqui de BH. A procura pela vacina contra a gripe continua grande em todo o estado. Aqui em BH tem postos sem as doses. É ou não é, Rafa? É, infelizmente sim, viu, Stanley. A nossa equipe percorreu nessa terça-feira alguns postos de saúde em Belo Horizonte e olha, nem todos têm a vacina. É o caso, por exemplo, do posto de saúde no bairro Pompeia, na região leste da capital, viu? Várias pessoas estiveram no local e tiveram que voltar para casa sem conseguir se imunizar. Já na unidade do Nova Suíça, Stanley, na região oeste, havia doses da vacina, assim como no posto do bairro Salgado Filho na mesma região, que teve o estoque de vacinas reabastecido hoje. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a Prefeitura recebeu no governo federal a penúltima remessa na semana passada e que o repasse é feito de forma escalonada. Disse ainda que aguarda a próxima remessa, mas não informou a data, viu? Pois é, aí eu pergunto para você, está sendo feito de forma escalonada por quê? Ninguém sabe. Difícil, né? Ninguém sabe. Por que não produz tudo entrega? Tem um ano inteiro para fazer isso? Ah, não tem lugar de estocar? Tem. Tem muitos lugares de estocagem. É só me perguntar onde que eu mostro. É, e tem que avisar para o vírus também, tem que combinar com o vírus para ele poder atingir a população de forma escalonada, né? Porque senão... Se você fosse o porta-voz da Ministério da Saúde, como é que você avisaria o vírus? Olha, você tem que fazer algum contato, eu não sei se você colocaria o tangui, né? Que é um mosquito também, né? Coloca um mosquito para avisar um vírus, eu não sei. Mas assim, parece brincadeira, né, Stanley? Porque a gente observa aí, só corroborando com o que você falou, é uma situação de ter que avisar para o vírus. Olha que situação, né? Vamos escalonar a população de Itaimune, né? Difícil, difícil. Ô, Rafa, a gente vai colocar um quadro aqui para desenhar. Até os caras entenderem. Vamos trazer esse quadro. Professor Stanley Amos Guzman. É, Tio, obrigado, Rafa. E digo mais, hein? E digo mais. O Gabi pegou no seu pé, hein? A Gabi que vem com esse digo mais hoje aqui. Vem de Monte Alegre de Minas, no Triângulo Mineiro, uma história linda de amor e de fidelidade entre uma cadelinha e um dono que não deveria ser dono dela. Ele não deveria ser dono dela, deveria entrar com a ação na justiça para ele perder a propriedade dela. Porque depois que o proprietário desse animalzinho foi preso por furto, o animal passou a viver na porta da delegacia. Triste, não tinha quem conseguisse fazer a cachorrinha comer nem beber água. Até que os investigadores resolveram intervir e dar um presente daqueles para o bichinho, né? Porque o proprietário nem tanto. Põe na tela aí, vamos ver. Ela passou dois dias e duas noites amuada naquele cantinho ali, desde que o dono dela passou por este portão preso, acusado de furto. Não queria comer, não queria beber água, não queria nada, como você vê nas fotos registradas por funcionários da cadeia de Monte Alegre de Minas. A persistência da cadeia linha foi tanta que os funcionários resolveram pedir para o delegado a autorização para que ela fizesse uma visitinha ao dono. E o delegado a autorizou. Dardara, como ela foi rebatizada pelos funcionários da cadeia, entrou sem cerimônia na unidade prisional e fez a festa com o seu dono. A lição de fidelidade rendeu a cadelinha Viralata um dia de princesa. Ideia do investigador Paulo França. A gente vai acompanhar então aí o investigador Paulo, levando aí a Julie, a Dardara, né? Como ficou conhecida também. No banho, nenhum latido. Alguns dão bastante trabalho. Fica desenquieto. Do tanque para o secador. Um capricho que a cadelinha talvez nunca tenha recebido. Com direito a perfuminho e adereços da moda. No momento agora, como diz, o animal acabou de ser vacinado e o animal foi vermifugado também. Terminada a sessão, Julie, da Dara, voltou para a prisão com o investigador. Prisão que nada, liberdade, assistida, por quem sabe dá valor em gestos de pura autenticidade da nova mascote da Polícia Civil de Monte Alegre de Minas com o aval do chefe da casa. Nós tivemos que, depois de um longo tempo, deixá-la entrar no presídio para ver o seu dono, só assim ela começou a comer novamente. Isso realmente demonstra uma grande fidelidade que ela teve em relação ao seu dono. Todos nós, seres humanos, independentemente da profissão que abracemos, temos sempre que ter isso em vista. Sempre observar com carinho os animais. E nesse caso específico da Julie aqui, ela hoje tem a dignidade que ela merece. Ela vai ser bem cuidada até que o dono dela possa sair aqui à rua e retomar a sua vida. Eu parabenizo a iniciativa dos policiais, do próprio delegado que entendeu que não há prejuízo nenhum por parte do funcionamento da delegacia se a cachorrinha estiver lá dentro. Eu queria ter a propósito do que engraçado que a gente tem colocado pautas aqui e as outras emissoras com muita prudência têm logo inserido essas pautas. Eu queria convidar, inclusive, as outras emissoras a montarmos aqui junto com a TV Alterosa um centro, sabe, de apoio e ajuda a situações como essa. Sem querer puxar para nós nenhum tipo de mérito porque eu acho que o mérito... Rede social para mim, Gabi, enquanto eu falo. Põe aqui para mim. Eu não acho que o mérito é da TV Alterosa ou da TV Record, da TV Bandeirantes, da TV Globo ou da TV BH News. Eu não acho que o mérito é deles. Eu acho que o mérito é da comunidade. Quantas e quantas entidades estão precisando de apoio aqui e a gente não consegue fazer. Vamos juntar todo mundo, eu topo e a Alterosa também topa. Mas quer falar comigo? Quer me contar? Eu, Linho Ribeiro, meu grande amigo, já me mandou uma pauta aqui pelo Facebook, ó. Facebook barra Alterosa Alerta. Tem alguma entidade aí que está precisando de apoio? A gente vai tentar ajudar, né? O Instagram, arroba Stanley Guzmão Oficial. Manda para mim também pelo Instagram. O nosso Twitter, arroba Alterosa Underline Alerta. O canal do YouTube que você acompanha os nossos programas e o nosso alerta zap 319719713777. Cadê o Rafael Martins? Opa, o jornal aí, gente. Oxi. Oxi. Estou aqui, Stanley. Acabei de receber meu jornal, está distribuindo um bocado de jornal aqui, pessoal. Mas por quê, hein? É porque o seguinte, né? A gente viveu uma situação muito bacana em Belo Horizonte que foi encarar a rotina de um jornaleiro. Tá. Saber como é que o jornaleiro trabalha, como é que é a rotina dele, o que é que ele faz, quais são os segredos, as histórias. Então nós fizemos isso como uma forma de homenagear nossos amigos jornaleiros. Então vamos ver, Rafa. Chama aí. Então vamos lá. Rafael Martins vivendo um dia de jornaleiro na sua tela. Vamos ler, vamos ler os jornais. Jornais de hoje, fresquinhos. Jornais de todos os tamanhos, em branco, em preto, em cores. Jornais fresquinhos, com fotografias e tudo. O que você está fazendo? É que eu sou jornalista. Beleza. Obrigado, viu, migão? Jornal aí, fera. Aí, senhor. Aí, ó. Obrigado, hein? Antes de mostrar para você como eu me saí no trabalho como jornaleiro, vamos à Banca do Fernando. Tão tradicional como o prédio balança, mas não cai. Na esquina da Amazonas com Curitiba, é o ponto deste jornaleiro com décadas de experiência. Eu comecei com banca com 13 anos de idade, numa banca chamada Maracanã, na porta da rodoviária. A Banca do Fernando tem 5 metros de comprimento por 2 de largura. É uma banca de tamanho patrão. Mas lá atrás, nos primórdios, no fim do século XIX, na Itália, os jornais eram expostos em cima de caixotes nas praças públicas. Antigamente, as bancas vendiam apenas jornais. Depois vieram as revistas. Hoje encontra-se de tudo. As pessoas chegam e falam assim, não, mas só uma banca é toda bagunçada. Eu falo, olha, isso aqui é uma bagunça organizada. Eu quero chegar para você e falar assim, Fernando, você tem cortador de unha? Ah, eu tenho. Tá vendo? Eu quero chegar para você e falar assim, Fernando, você tem Superbonde? Tenho, com certeza. A gente tem que ter, né? Aquela gama de informação, as revistas de decoração, de natureza, tá vendo? Só que eu vou fazer um jardim. Você não fica perdido aqui, não? Como é que você faz para poder descobrir aqui? O cara quer uma revista, você sabe. Como é que... Todas as coisas que chegam na minha banca, eu faço questão de abrir. Sinceramente, falando em futebol aqui, olha, eu vejo a bandeira do Cruzeiro, a bandeira do Galo, mas eu não vejo a bandeira do meu time. Sinceramente, talvez porque a bandeira do América é a que mais vende na sua banca, né? Cadê a bandeira do meu time, Fernando? Oh, coi, é uma dureza. A bandeira do América, ela fica dobradinha ali para não sujar. Ela fica só no saquinho, bem dobrada. Eu tenho medo que você tem a bandeira do América. Tenho, não fala isso não que eu tenho. Sério? Claro, eu vou pegar um ali. Deixa eu ver, eu quero ver. Olha, só para você ver, menina. Aí sim. Faltou só isso aqui, velho. Faltou, meu filho. Segura aqui para mim, Pinho. Faz amor. Faltou isso aqui, velho. Aqui, ó. E é de setinha, hein? E eu falo para você, está vendo? Olha aqui, é a bandeira mais bonita que eu tenho aqui na banca. A rotina de um jornaleiro é pesada. Fernando abre a banca por volta das 7 horas da manhã e trabalha em média 12, 13 horas. Estima-se que em Belo Horizonte tenhamos 1.800 bancas. De 7 a 8 da manhã. É, minha mãe mandou estudar, eu não ouvi ela, né? O que que deu? Virei jornaleira, né? Mas é uma coisa gostosa, você sempre tem uma pessoa que você conversa com uma opinião diferente. Meu trabalho é muito prazeroso. É, o papo está bom, mas como viemos aqui para mudar de função, vamos logo ao trabalho. É hora de pôr o jornal debaixo do braço e sair para vender. Opa, bom dia. Jornal? 25 centavos apenas. Bem informado. Jornal, senhor? Jornalzinho? Ô, chefe. Jornalzinho? Jornalzinho aqui, moça. 25 centavos só. Tem aí? Jornal aí, fera. Opa! Jornal aqui, chegado. Sai de casa bem informado todo dia. Jornalzinho aqui, senhora. Jornal aí, fera. Tem troco aqui, ó. Segura aí. Jornal aí, chefe. Opa! Jornal aí, dona? Jornal, não. Ô, bigode. Beleza? Levar um jornal aí, não. 25 centavos. Tem aí? Tem. Tem. Todo mundo tem 25 centavos no bolso, só para poder ficar bem informado. E aí, ó. Pronto. Acabou. Opa! A gente só quer vender bem, hein. Você lê jornal todo dia? Todo dia. Fala para mim, a hora que você está fazendo o número 2, não? Sentado no trono? Não, nessa hora ele tem que ficar só concentrado lá. Tem que ser só concentrado lá. É só concentrado na missão. É, porque senão atrapalha a concentração. Jornalzinho. Vai. Seu nome, sua graça, qual que é? Dice. Opa! Isso aí, Dice. Obrigado, viu? Opa! Com essa imagem ao nosso querido jornaleiro, que a gente encerra essa reportagem hoje, muito bem informado, hein, Fernando? Amém, isso é verdade. Com certeza. E até a próxima Profissão Stanley. Pois é, muito obrigado ao Rafael Martins, muito obrigado ao Fernando da Banca lá, por ter dado pra gente essa oportunidade de mostrar a rotina de um jornaleiro. Mas eu tenho uma promoção bacana pra poder contar pra você agora. Hoje, vamos sortear um par de ingressos para o show Conexão Rio Sampa, Minas Gerais. Essa conexão vai reunir cantores como MC Marcinho, MC TH, a Banda Nosso Sentimento, Papo de Bacana, Diego Ávila. Olha só, o show será no dia 14 de maio, próximo sábado agora, a partir das 22 horas, na Serraria Souza Pinto. Pra concorrer é fácil, basta ligar no número 32090766, 32090766, que você não vai ficar fora dessa, né? Ligue agora e concorra. Vou repetir o número, 32090766, o código pra você que não é de BH, é o código 31, não fique fora dessa promoção, 32090766 e concorra. Rafael Martins, cadê você? Tempo pra BH, Rafael? Tempo, tempo pra BH, o seguinte, Stanley, a previsão é de sol, viu? Com o céu aberto, poucas nuvens, não vai chover, a temperatura nesse momento é de 17 graus, com umidade relativa do ar de 79%. A máxima prevista pra hoje pode chegar aos 30 graus, viu? Ah, vai fazer calor, hein? Hoje vai fazer calor. Mandar um abração pro meu amigo Kukaratia, Kukaratia, que disse que eu sou um péssimo jornaleiro. Mandar um abração também pro Renzo que tá nos assistindo, pra minha amiga Bárbara, pra mamãe dela que tá lá no céu azul nos assistindo também, viu, Stanley? Ô, Rafa, obrigado. Deixa eu contar pra Minas Gerais como é que tá o trânsito. Tem trânsito, Gabi, ou não? Então vamos lá. Tchau, Rafa. Trânsito em BH. Quero mandar um abraço pra Carmo da Mata. Essa rua Nossa Senhora de Fátima no bairro Carlos Prat. Tá tranquilo por um momento. Motoqueiro, vai devagarzinho aí, meu filho. Tem jeito de passar na rua. Segura aí, gente. Essa é a Praça da Estação, um dos pontos turísticos daqui da nossa capital. Local de eventos maravilhosos, grandiosos. Essa é a Praça 7. Os meninos estão aí. É com essa imagem bonita da Praça 7 que eu me despeço de você que tá em casa. Mas lembrando que logo após o Alterosa Esporte eu tô aqui de novo com toda a minha equipe pra poder fazer o jornal pra você. Até mais. Tchau, Minas Gerais.